Na CCJ vai votar amanhã reforma da presidência. Eu creio que tanto o plenário da CCJ como esse plenário, se não for amanhã, vai ser quarta, pode fazer os ajustes necessários e pelo menos diminuir o grau de prejuízos que os mais vulneráveis trabalhadores terão se essa proposta for aprovada. Eu tenho dito que como ela está, ela vai tragar um prejuízo enorme para todos os trabalhadores da área pública e da área privada, para os já aposentados e os futuros aposentados. Se assim o fizermos, estaremos trazendo prejuízo para no mínimo 100 milhões de brasileiros. Esse é um apelo que eu faço a essa Casa, aos senadores e senadoras. Ainda há tempo, podemos modificar a proposta em pontos específicos. Por exemplo, tempo mínimo de contribuição. Eu entendo, devido ao desemprego e a alta rotatividade, deveria ser mantido para todos 15 anos. Tempo mínimo de contribuição. Considerando que, se for para 20 anos, significa que o cidadão vai ter que ter 40 anos em atividade. Porque a alta rotatividade faz com que você tenha garantido, em média, vou repetir esse dado, seis meses em 12. Se quiser chegar a 40 anos de efetiva contribuição, não só de carteira assinada, entre a rotatividade, ele sai e entra, vai ter que trabalhar até os 80 anos. Quero também, mais uma vez, defender, e vou defender aqui e na comissão, no ato das votações, que vai ser um ato truculento, quando você acabar com a integralidade para a aposentadoria por incapacidade ou por invalidez. Eu repito sempre, hoje você se aposenta com salário integral. Não importa se tenha 15 anos, 20 anos, 25 anos de contribuição. Nesta situação, você vai se aposentar com somente 60% da média de toda a vida laboral. E vai dar um cálculo final, praticamente a metade daquilo que você tem direito hoje para se aposentar, se você ficar inválido ou incapacitado. E essa questão, senhor presidente, que me traz, entre tantas outras, uma enorme preocupação. Ninguém imédia o dia, a hora, que ele vai ficar inválido. Se ficou inválido, ele tem um seguro social, que a Previdência hoje lhe garante a aposentadoria integral. Integral, eu digo, as 80 maiores contribuições de 94 para cá. Daqui para frente, ele não terá mais esse direito e vai se aposentar, se tiver nessa faixa que é a que eu me referi, somente com 60%. E como é a média de toda a vida, ele vai acabar ficando com somente 50%. Eu sempre dou o exemplo, calculo um casal e os dois trabalham. Ou melhor, o casal, um trabalha e o outro não. Fica inválido, vai ficar só com a metade da renda da família para viver os dois com os filhos. A questão das cotas também da pensão. Não é garantido mais a reversabilidade, ou seja, retorna para a mãe ou para o pai quando o filho fica de maior. Hoje, assim, vai desaparecer. Cálculo do benefício. Hoje é 80% das maiores contribuições. Daqui para frente, vai ser a média de toda a vida laboral, ou seja, vai se aposentar inúmeras vezes. Que hoje é o princípio da integralidade, praticamente com um percentual que pode trazer um prejuízo de 20%, 30%, 40%. Contribuição dos servidores inativos a partir de um salário mínimo. Hoje é a partir de cinco salários mínimos, ou a partir de R$ 5.800. Agora, o regime geral não paga até R$ 5.900. E o servidor, nem que ele ganhe o mesmo que o trabalhador do regime geral, ele vai ter que começar a pagar o percentual correspondente à contribuição. Ainda, a líquida extraordinária para o servidor, toda vez que houver algum tipo de déficit atuarial. Isso a qualquer momento, como é num condomínio. Quem conhece o rito do condomínio, será o mesmo para a tua aposentadoria. O governo alega que está com problema de caixa e você vai ter que pagar um adicional a mais. O abono salarial, outra questão gravíssima, no meu entendimento. Cidadão que ganha até dois salários mínimos. Uma vez por ano, ele tem direito a um salário mínimo. É um abono que vai servir para Natal, primeiro do ano, enfim, para viver melhor aquele momento sagrado da ceia ou mesmo de dar um presente para as crianças. R$ 13 milhões, com essa reforma, perderão o direito de receber um salário mínimo. Contrato de trabalho intermitente. Aquela reforma trabalhista foi aprovada, eu disse que não ia gerar nenhum emprego e não gerou mesmo nenhum emprego. Agora, o cidadão que ficar no trabalho intermitente, se ele não fizer o número de ordem correspondente ao salário mínimo, ele vai ter que pagar para a Previdência para poder continuar na Previdência do seu bolso. Hoje, paga 20% do empregador e ele paga 8%. Ele vai ter que pagar os 28%. Privatização dos benefícios não programados. Auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão, aposentadoria por incapacidade, até auxílio-maternidade. Quem vai dizer que você tem ou não o direito é o seguro. E vocês todos sabem, quem faz seguro, eu mesmo, toda vez que precisa de seguro, foi uma briga. O seguro sempre vai alegar que você não tem direito. Calcule nessas situações, você tem direito garantido hoje pelo sistema de Seguridade Social, ou seja, da Previdência. Agora você vai depender de uma companhia de seguro privado. Privatização da Previdência Complementar. Aí todo mundo sabe para onde vai, tipo essa dita capitalização, que os países do mundo que usaram já se arrependeram. O exemplo mais conhecido é o do Chile, que quebrou e ninguém teve direito à aposentadoria. Conversão do tempo especial em comum. Você trabalhou anos em área considerada de alto risco. Alto risco já tiraram tudo fora, mas área insalubre e penosa. Se você resolve sair do emprego insalubre e vai para um serviço que não é insalubre, mas você teve 10 anos lá, você podia levar 14 anos para efeito de cálculo do benefício. Desaparece. A PEC nº 6 acaba com a aposentadoria especial. Calcule a aposentadoria especial, mineiro, 15 anos, metalúrgico, 25 anos. Quem trabalha produtos químicos, 20 anos. Só que eles vinculam agora a idade. Mineiro é 55. Você começou a trabalhar com 21, 21 mais 15, 36. Para 55 faltam 19 anos. Daí você não pode mais ser mineiro, mas vai trabalhar onde? Tem que sair com os pulmões, infelizmente, debilitados. Vamos pegar um metalúrgico. Trabalhou 25 anos. Água insalubre. Tem que sair. O empregador diz, olha, aqui não dá mais. Já está 25 anos de água insalubre. Mas só pode se aposentar com 60. Começou a trabalhar com 20. 20 mais 25, 45. 45 para 60 faltam 15 anos. Onde ele vai ficar esses 15 anos? Já que ele não pode ser metalúrgico, que é o que ele sabe fazer. E, ao mesmo tempo, não pode se aposentar porque não tem idade. Parece mentira, mas é verdade. Essa é a realidade daqueles que têm direito à aposentadoria considerada em áreas insalubres ou penosa. 40 anos de contribuição, 65 de idade. É só lembrar que, devido a alta rotatividade, para você conseguir 40 anos de contribuição, vai ter que trabalhar 80 anos. Como se eu trabalhar com 20, 20 com 80 a 100, quando vai se aposentar com 40 anos? Nunca. Vai ter que se aposentar por idade, que seria 65 anos, com um cálculo que vai lhe dar, em média, 60% daquilo que você teria de direito. Eu tenho esperança ainda que amanhã, lá na CCJ e depois no plenário, seja na terça ou na quarta, a gente vá conseguir, nos destaques, alterar esses pontos. Eu aqui só listei os mais graves. Podia aqui falar da regra de transição, que em todas as reformas que tivemos, a ampla maioria foi contemplada pelas regras de transição. E por essa reforma, somente 20% dos assalariados brasileiros serão contemplados pela regra de transição. Vamos ter aqui inúmeros destaques. Eu estou esperançoso ainda que, nesse destaque, nós poderemos retirar as partes mais graves, mais cruéis, que mais retiram direito dos trabalhadores, da área pública, mas principalmente, eu diria, da área privada e aqueles que estão, principalmente, próximos de se aposentar.